Já não me pergunto se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Maravilhoso como vai, que alegria te receber aqui Você está no cantinho musical do programa Mariano, está tudo bacana? Tudo em paz, graças a Deus, é sempre um grande prazer vir aqui Alegria é minha, de verdade Tanto não só pela sua visibilidade, que é imensa, como por estar bem Eu sempre que eu venho aqui, eu me sinto muito bem a energia aqui A energia é boa, né? Eu fico muito feliz de estar aqui Quando me convido, eu fico logo em... Olha, que legal, como a gente fica feliz de você estar hoje aqui Levando música da melhor qualidade do cantinho musical do programa Mariano E a gente preparou tudo isso pra você Pra você soltar a voz e fazer uma música pra mim Eu posso fazer uma música? Faça uma música pra gente, bem bacana Para que a gente faça a emoção Hoje nós estamos muito felizes que nós ganhamos um concurso nacional Que é a Missa Piauí, a nova Missa Brasil Globo E isso é muito importante pra gente, não é verdade? É o Piauí sendo visto pelo mundo, merecidamente É verdade, que legal E eu vou já conversar com ela, ela está já no aeroporto Ela já está no aeroporto em Brasília, voltando pra Terezinha Terezinha vai receber ela daqui a pouco, vai haver uma mega festa Mas a gente vai já conversar com ela Antes dela entrar no avião, dela embarcar A gente conversa com ela Solta a voz aí Vamos lá Beleza Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa eu se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de não vencer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato pra ele A beleza é mesmo tão folgaz Uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer E pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Que isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá Só a me esquecer E eu sei que vou sobreviver O que eu ganho O que eu ganho E o que eu perco E o que eu perco Ninguém Precisa saber A música boa Faz bem pra gente Que legal Faz bem Agenda lotada Agenda essa semana Já toquei ontem No seu Zé Restobá E vou tocar dia 2 E 21 de outubro No seu Zé Restobá Tô abrindo a agenda agora Gente Voltando a fazer Mas a sua agenda Tá sendo aberta Olha aí O telefone Tá aí Tá toda a comunicação A agenda ainda vai fechar hoje É né Eu não tenho dúvida Você tem Ah eu espero Eu não Aqui é um perfil de coelho Vem aqui É sucesso garantido Eu sei disso Há mais de 10 anos Toda vez que eu venho aqui A agenda fecha Eu sei Isso é que é bom Isso é bacana Porque a gente faz com amor Eu costumo dizer Que o assistista No programa Mariano Nesses 29 anos Eu não uso o assistista Como pano de fundo Não O assistista tem o lugar dele Ele vem pra aparecer Pra contar a sua história Cantar Se apresentar E vender o seu produto Eu fico lá atrás Até porque eu não preciso Ficar na frente Pra que E eu sou testemunha disso Eu que estive na cama Com o Mariano Em 2006 Foi demais Tem na cama hoje Não tem Foi Aí vão me dar Os portugueses O outro que não é português Mas que tá aqui Pra ele ir pra cama Com ele Sabe que eles vão gostar Eles aproveitam E fazem uma bacalhoada Pra mim na cama Na oportunidade Foi na cama Com a Mariano E banda Papa Nicolau Fomos seis E você na cama Foi muito bacana Essas coisas fazem O que é o Fé LFAL É quando a gente ganhou O Chapadão Em 2006 Aí você torcedeu pra cá E foi uma alegria Olha que bacana Querido Eu fico feliz Tu tá aqui Continua aqui comigo A gente volta já já Tanta pra gente amigo A gente volta já 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 mesmo Eu procuro um amor Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom Quando começar a conhecer O meu segredo Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas desta vida Eu quero esquecer E pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela de lá Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Eu vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim E eu vou procurar